Fala aí galera do YouTube, aqui eu vou ensinar como ser o Naruto, né, que no outro vídeo e não deu Pra ensinar tudo, então vamos lá ensinar a ser o Naruto Ih, eu esqueci do lápis e lasuri Não, não importa, eu vou pegar qualquer minério que tiver aqui Diamante, diamante, é diamante Diamante dá mais coisa pros nossos... Mas primeiro vamos fazer aquela bola de energia dele Vocês se lembram da bola de energia? Nossa, mas aquela bola de energia É piseira Desculpa pelo celular, tá? Eu tenho que colocar qualquer nome Porque não dá pra ir, tipo... Deixa eu ver se dá pra ir assim Não dá Isso é crova... É, não joga não Tipo, a gente tá inventando coisas Ô, miserável A gente vai fazer aquela boneja bem grandona Ah, deixa ele sem nome, né Sério que não dá, tipo, nenhum cheio de dano? Nossa, eu não acredito Sério que não dá nenhum de dano? Sério que não dá, tipo, nada de dano? Sério que não dá, tipo, nada de dano, mano Não, 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 sério? Sério que não dá nada de dano? Vá cá, suas lives Rapaz, acho que ele tá mais forte Deixa eu ver aqui Vamos pegar os lives normal Pra ver quanto de dano ele dá Esse é o nosso e esse é o normal Vamos ver lá Vamos bater nesse porco O que tem mais aqui? Pouco o negócio Ai, Zambardo, o que é agora? Bora, 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 bora Bora bater nessa saca Aqui, esse normal Um, dois, três Quatro Cinco Deu cinco toques E vamos ver qual a modificada Vamos ver Um, dois, três Quatro, cinco Mano, dá a mesma coisa, velho Peraí, deixa eu colocar uma coisa aqui Eu vou pegar um livro, peraí Mano, eu vou ter que pegar um livro Cadê aqui, né? Aqui, que você pega um livro Aqui? Ah não, aqui, aqui não dá jeito nenhum Só por garantia, meu Cadê esses livros? Livro, livro, livro aqui Vamos colocar esse livro Vamos colocar mais esse livro aqui Vamos colocar mais esse livro aqui Pronto Joga esse daqui fora E vamos lá pra ver se muda alguma coisa Vamos lá pra ver se muda alguma coisa Vamos lá pra ver se muda alguma coisa sai slimes vai te matar mano, se slime tá dando tio daninho, bom sai daqui sai daqui se slime tá dando tio daninho, bom vamos lá nós temos três slimes só um que a gente quer que com esse livro abre, abre, abre pronto pronto, bora ver bora ver agora cara, será que não cara, não dá se a gente tinha que mudar o nome pronto não deu mano, esse é resistência não tem mais resistência será que mudou alguma coisa? vamos... a galinha tem quatro de vida um, dois aumentou mano, ele peita aqui, slime mano, ele ele continua apontando mano do céu mudou nada não 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 pensava que ia mudar ia ficar mó forro então, mas não quanto não desse bicho tá? cinco não no total será que dá cinco vamos ver quatro de maneira dá quanto? não sério vamos pegar isso mano isso aqui é sete isso aqui é seis isso aqui é quatro não meio desanimei total agora eu não percebi ui beleza aquela saco senhora que ele fica mó chamarelo fica mó fortão ele tem que poder dar kyuub né então vamos colocar ele que poder kyuub se nem se vai pegar então só coloca mesmo isso pega pra quem mas enfim vamos colocar o nosso poder na nossa espada que é o poder da kyuub poder da kyuub mais grande agora sabe o que ele vai fazer sabe agora ele vai encantar isso a gente vai encantar uma coisinha aqui muito legal aqui só dá pra com isso me traga slime ai com isso aqui pronto nossa galera aqui o vocaxão agora vamos colocar esse pronto a gente já tá pronto agora a gente tem um kurama no nosso corpo que legal deixa eu ver se tem o kurama certinho eu quero fazer o kurama com aquelas partes azuis que o o filho dele tem do naruto quero fazer ele com aquelas partes azuis bem legal então agora eu vou cortar de buraco senão vai ter muita coisa e eu vou virar o naruto e o filho dele então valeu falou até mais fui tchau